O que é isso? 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 Oh, machucado de forró, Jardim Isso aqui é Cláudio Neijo, ele segue a forró, filho Oh, tá mais uma do Fandango aí Eita, banda, venha pra tocar forró Pedro Cidês, de Araceti Bora, Loto Cidês E eu sou um fiandestão Nascido lá no Galvão E aprendi desde criança A honra da visão Meu pai era um galo E nunca conhecê-lo Vai viver o focado e fim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho precisava ver Mas churrasco, pão, jimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta Pede isso que o velho gosta Pede isso que o velho quer Eita, que não fica ninguém para Nesse forró É por isso que eu pergunto, será? Bora, bebê, que gostou Eita, forrózão Chama meu parceiro Cláudio Neido Senga, que é forró Bora voltar pra descer Voltar pra essa roda Que eu tô, tamo junto E meu esporte é vaquejada Sou o rei da mulher Nascido no sertão Criado de cabaré Vem, bode, derruba, boi E goste com a mulher Assim que eu pegue no meu Vaqueiro de cabaré Quando chegou o grande dia Eu vou pra baguejada Derruba, boi no chão Carra com a mulherada Todo mundo me pergunta Quem é esse vaqueiro? É o puto do sertão Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré Assim eu peguei nome Vem, vaqueiro de cabaré Ela chegou o grande dia Eu vou pra baguejada Pega o primeiro prêmio Da tua mulherada Todo mundo me pergunta Quem é esse vaqueiro? Nascido no sertão Criado no desmanteiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Vem, vaqueiro de cabaré Pega o rei do puteiro Vem, vaqueiro de cabaré Vem, vaqueiro de cabaré É o rei do puteiro É o puto de nascença Cabra, raparigueiro Eita, todo mundo Dança, Romero Cantor Obrigado, meu parceiro Cláudio Dei sucesso pra vocês, Juliana Tamo junto, opções para a idade Romero Cantor Esse cara é estoura, pipô Tamo junto Eu digo assim no forró Será que é forró? Eita, a galera dança Segura É o vivo Pra estourar nos paredes Bota mais um Que a galera dança Pedro C. Dias De Aracati É desse jeito que a banda toca Jorginho Bora, Jorzeri Eu nasci no interior Minha vida era de gato Vaqueiro sonhando Sempre entrangendo O banho mato O grupo forró Queria ter um paredão Pra dar nas vaquejadas E colocando o Brasil Vim pra cidade grande Mexi o meu dinheiro Pra montar o som Do faredão do vaqueiro Realizei meu sonho Pensa aí No faredão do vaqueiro É só forró É no faredão do vaqueiro Forró e vaquejada Forró e vaquejada Forró e vaquejada No faredão do vaqueiro É só forró e vaquejada Em todo lugar que eu chego É só forró Vim pra dentro do vaqueiro Já valeu que é só forró Forró e vaquejada Forró e vaquejada O lugar que eu chego É só forró e vaquejada Vou na volta A volta é só forró Será que é forró? Eu nasci no interior Minha vida era de gato Vaqueiro sonhando Sempre entrangendo O banho mato O grupo forró Queria ter um paredão Vai dar nas vaquejadas e coloca no pressão Vim pra cidade grande, vesti o meu dinheiro Pra montar o som do faredão do vaqueiro Realizei meu sonho, pensei No faredão do vaqueiro é só forró Pé no faredão do vaqueiro é só forró e vaquejada Forró e vaquejada, forró e vaquejada No faredão do vaqueiro é só forró e vaquejada Todo lugar que eu chego é só forró Forró e vaquejada, forró e vaquejada Forró e vaquejada No faredão do vaqueiro é só forró e vaquejada Todo lugar que eu chego é só forró e vaquejada Fora Arthur Tunes Eita que a galera dançando em Pino Queira E sem Cláudio nem Juliano e será que é forró Eita que a galera dançando em Pino Queira Eita que a galera dançando em Pino Queira Olha aí minha batisteira com militar Lá e sou do meu parceiro Matheus Ô pregado Chilio Zé Grava aí, dão do CD Uá, eu chego no sertão junino O povo fica animado Chicota, chapéu de couro e uma morena do lado Mas quem vê ela pensa que tá de bobeira Mas na verdade ela é minha batisteira A gente tá namorando e no fim fizemos pra Ela vai me dando boi e eu vou derrubando o cara Ô ô, saí daquela bagaceira Ô ô, hoje tô muito bem de esteira Ô ô, com minha morena do lado Ela vai me dando boi e eu vou derrubando o cara Ô ô, saí daquela bagaceira Ô ô, hoje tô muito bem de esteira Ô ô, com minha morena do lado Ela vai me dando boi e eu vou derrubando o cara Pedro Cedês de Aracati Oh, oh, saí daquela pragueceira Oh, oh, hoje tô muito bem de esteira Oh, oh, com minha morena do lado Ela vai me dando pôr e eu vou derrubando o gato Oh, oh, saí daquela pragueceira Oh, oh, hoje tô muito bem de esteira Oh, oh, com minha morena do lado Ela vai me dando pôr e eu vou derrubando o gato É equipe e os mal criados Black Cedês Lão de Cedês O rei da Cedês Jack Cedês Moral Gerson Gravações Olha a pegada no sonho, Daniel Batista Sérgio Cedês de Palhão Netinho Sonho para o Diego Sonho Olha o que você é que é porra do homem do mundo Bota que a vaqueira vai dançar Olha aqui, eu tomei um dói chorando por causa dela Eu subi no cavalo, quase que eu saí na cela Desculpa, meu amor, que do meu coração A culpa da vaqueirinha que subiu no faredão E esse vaqueiro é quem? Vem meu cartão, Dami Presidente, Dami Tomando todas hoje Fim sanfoneiro, puxo o fone, dá uma nota apaixonada Eu vou botar um caos devido a vaqueijada Ganhei muito dinheiro, comei muita gelada Por causa da vaqueirinha, eu perdi minha amada Tchê, 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 tchê Ô, vaqueiro, pra sofrer Tchê, 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 tchê Ô, vaqueiro, pra... Olha aqui, eu tomei um dói chorando por causa dela Eu subi no cavalo, quase que eu saí na cela Desculpa, meu amor, perdão de adoração Por causa da vaqueirinha que subiu no faredão Tchê, 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 tchê Ô, vaqueiro, pra sofrer Bora, pedindo a casa do... Tchê, 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 tchê Ô, vaqueiro, pra... Fora Maurinho do Céu da Bocadã Fora Rubens Homem do Jovem Oh, rapada de forró E o PSD também tomando todas Lá de Capistrano Direto do Cid São Francisco O meu forró É assim, é assim, é assim O baixo do cúmplu e a guitarra vendido A caixa da bateria do fomec Fora! O meu forró É assim, é assim, é assim O baixo do cúmplu e a guitarra vendido A caixa do meu fomec é pra bateria Como é que um baixista toque Pedro C.T.S. de Aracati Pode subir que tu coxinha a cadeira, a cilha, a puta E a santona chorando faz assim Chorando faz assim, chorando faz assim E o jardim, a santona faz assim, faz assim Tocam a parede ao pôr, pessoal O meu forró é assim, é assim, é assim O baixo, o corpo e a guitarra vendem A caixada bateria O meu forró é assim, é assim, é assim O baixo, tudo, 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 e a caixada O meu moleque é pra bater Como é que um meu, o baixista toque E o sorriso do coxinha a cadeira, a cilha, a puta E a santona chorando faz assim Faz assim, faz lá E o jardim, a santona, a santona faz assim E faz assim Paredão do absurdo que chama Parede da cerveja meu parceiro Luquinhos que já não vi É equipe de Tornado Sul Paredão do Zé Rosa Fauri, Fauri Fauri, Fauri, Fauri Fauri, Fauri Fauri meu parceiro Luquinhos que já não vi Fauri, Fauri Fauri, Fauri Fauri, Fauri 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 Patrícia do Pessoa Fernandes Odeiro, sou Corrado em Calidade Sucesso do Corrado em Calidade O Raquel chegou Composição de onde bateu Bom, bom E o sol do interior Matuto do sertão Não tem que ter dinheiro da língua Que não tem que estar com todo lugar Que chega a mulher atacar pra cima Fala aqui do meu lado Que o Vagueiro Patrícia é solitário Matuto do sertão Não tem que ter dinheiro da língua Que não tem que estar com todo lugar Que chega a mulher atacar pra cima Fala aqui do meu lado Que o Vagueiro Patrícia é solitário Passa lá porque eu boto o quente Vai ter que aceitar Composição de onde bateu O Indujoso Passa lá porque eu boto o quente Mas deixa eu quem falar Se não há que troca O Vaqueiro chegou O Vaqueiro chegou Pancando a ousadia Pancando o terrô O raqueiro chegou, o raqueiro chegou O que eu não ousaria, foi quem do terror Ação, 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 a força Está o jogo, a festa, é o Bolsonaro Pedro Cibias, de Araqueci Eu sou o Lidarião Matuto no sertão, com bicharia, ele na linha e não tem canão Todo lugar que chega, a mulherada cai pra cima Coloca aqui do meu lado que o raqueiro só É o Lidarião, matuto no sertão Com bicharia, ele na linha e não tem canão Todo lugar que chega, a mulherada cai pra cima Coloca aqui do meu lado que o raqueiro tá com o invejoso Passa lá porque eu boto o quente Tem que aceitar, homem é diferente Com o invejoso Passa lá porque eu boto o quente Mas tem que aceitar, senão agressão O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou O pesadelo do free boy, tudo que as mulheres sonhou O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Mancando a ousaria, mancando o terror O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou O pesadelo do free boy, tudo que as mulheres sonhou O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Mancando a ousaria, mancando o terror Vai, bom, eu vou mortos, eles são o Cici Matos Corredor do Morave, bom Vai, vamos cima do Morro Carredor do Multimogas, Califre Reportes, Califre da Mídia, Bruno Souza Ei, bom Olha, vaqueiro tá demais, zagueiro tá, estou Tá de carro doando, bota esse hora de ouro Vaqueiro tá demais, zagueiro tá, estou Bota de carro, bota esse hora de ouro Composição, desçou, tô te ouvindo, gostou E você fica só, júri sereiro, a impressão é não, libera o tipo de combo Pedro Cidinhas, de Araquete Vai, aqui, Chilo, mano, volta, é, vaqueiro pé Tudo que eu sei ligado, foi papai que me ensinou Papai era vaqueiro, mas gostava de ocitar Eu aprendi com ele, só vivo de barriar Pra botar meu chavalo, sem cima do caminhão Bati na vaquejada, pra botar o boi no chão Fiquei com o maçom, pra ele se ligar Vou ensinar minha mesa, não pode faltar Chegou na vaquejada, fico meu paredão Que a zagueira todo dança quando sente mais abração Aí eu pego elas e vou no desampelo Agora vou sentir a pração dança Vaqueiro tá demais, zagueiro Anda de carro, bota esse hora de ouro Vaqueiro tá demais, zagueiro tá, estou Bota de carro, doando, bota esse hora de ouro Olha, vagueiro tá demais, zagueiro Que? Vagueiro tá demais, zagueiro tá, estou Tá de carro, bota esse hora de ouro Olha, vaga, vagueiro tá, estou E eu sei de cada um foi o papai que me ensinou Eu aprendi com ele, só me pôde pra rir Pra botar essa balança em cima do caminhão E pra vaguejada, pra poupar o pochão Eu visei pro garçom, pra ele se ligar O uísse na minha mesa, pode faltar Chegou na vaguejada, no meu par Mas a zagueira tudo dança quando sente minha pressão Aí eu pego elas e pulo de santeu Agora vou sentir a pressão desse vaqueiro Vaqueiro tá demais, vaqueiro Tá de carro do outro, papai, é soradinho Vaqueiro tá demais, vaqueiro tá show Tá de carro do outro, papai Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Tá de carro do outro, papai, tá lá de outro Vaqueiro tá demais, vaqueiro Volta de garrão, bota essa na deão Paradeu cabuloso, mundo gosta do amor Tarsilo, céu, praiaço, tudo furioso Céu aterrorista, torino, céu, tá cabeloço Paradeu do nome, bota o doce nela Tô com o gordinho, pega a liveira, gosta de moço, paga essa branca Sim, seu dói, tá bem, sim, bota dentro da clube E te faz É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro Anderson do Comendeiro e Supo Meu parceiro Caio Play e meu parceiro Reis de Silêncio É o bando dos paredões, Rodrigo e Forroquinhaço Mesmo até vaquejada, sou o rei da mulher Nascido no sertão, criado no cavaré Hoje em dia derrubar boi a boi com as mulheres Assim que eu peguei nome, vaqueiro de cabaré Chegou o grande dia, por favor da bequejada Quem é o primeiro prêmio e fala com a mulherada Todo mundo pergunta, quem é esse vaqueiro Nascido no sertão, criado no desmanteio É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, é o rei do puteiro Na culto de nascença, cabra raparigueiro Pedro C.B.S. de Aracati 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 J.M.C. Tacota do seu patrão S. Cardão Bolsada Maria Vieira, a melhor do Brasil Anto Escola Sertão Vai, ui, ei Olha a pegada no sul, olha a partida Esse é mesmo o moção minha que chorou no forró Uh, para o pé Fim de semana chegou, chamei minha galera Pra cozinhar o meu sítio na lagoa Tinha dez paredões, puto o carro importado As gata na piscina, desmatando o gerado O uísque e Red Bull, não me faltava nada Absoluto e ciroca, relando a mulherada Chegou a desviatura, os homens já desceu Enquadraram todo mundo, só quem se lascou foi Derretendo os carros, derretendo em cima da cama Tem gente na piscina, tudo fazendo amor Tem gente dentro dos carros, tem gente em cima da cama Tem gente na piscina, e os homens perguntam Sou eu quem é o dono do sítio, sou eu quem foi que fez essa farra E foi eu, resumindo a história, só quem se lascou Sou eu quem é o dono do som, sou eu quem é o dono do sítio Quem foi que fez essa farra, foi eu Resumindo a história, só quem se lascou foi eu Pedro Cintez, de Aracatinho E de semana chegou, eu amei minha galera Pra curtir no meu sítio na lagoa Tinha dez paredões, muito carro importado E as gata na piscina, desmatelo e herado O uísque e Red Bull, não me faltava nada Absoluto e ciroca, relando a mulherada Chegou dez viaturas, os homens já desceu Enquadraram todo mundo, só quem se lascou foi Tem gente dentro dos carros, tem gente em cima da cama Tem gente na piscina, tudo fazendo amor Tem gente dentro dos carros, tem gente em cima da cama Tem gente na piscina, e os homens perguntam Quem é o dono do som, sou eu quem é o dono do sítio Sou eu quem foi que fez essa farra E resumindo a história, só quem se lascou foi eu Quem é o dono do som, sou eu quem é o dono do sítio Sou eu quem foi que fez essa farra E foi eu, resumindo a história, só quem se lascou foi eu Romero cantou o som do paredão A banda mais que da toca dos paredões é essa aqui, meu filho Olha a pegada, olha os homens, olha a batida aí Vai, vai Vamos embora Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu padrão, meu seu cavalo, me já me veio no rasgado Tão vou correr no mato, eu tô tão prajanado Mas eu levo essa morena Vim que foi meu primeiro amor Vim, mas eu levo essa morena Quem é meu primeiro amor Mas o cavalo só goeu Porque o voo se soltou Enquanto a viu a ponteira O mato se entrou Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Vim que eu levo essa morena Vim que é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Já disse minha filha Só casar com o engenheiro Eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora E eu disse tô indo já Sou vaqueiro Sou maduro Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Com a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Com a sua filha eu vou levar Puxa essa morena Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Do meu patrão Meu seu cavalo me está do peito rasgado De tanto coveiro um mato Eu sempre apaixonado Eu levo essa morena Vim na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena Vim na garupa do cavalo O cavalo só morreu Porque o boi se soltou E quando abriu a ponteira O mato se entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor E eu pedi pro fazendeiro pra casar com o filho dele Eu disse minha filha é só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Papé rapado Puxa vaqueirão Olha o Cláudio Lega Júriana Vim Pra toda vaqueirama do Brasil Bora paredão Fora melhor Júnior do Caio Também botou no 15 Bora manel de piripidi Pedro Cidês de Aracatim Bora Marcos Bairro Tamo junto E Luciano de Sena Talhada Bora paredão das primas Eita forroçada Vem a boa Bora meu patrão roginho Solomir o seguinte Bora Fabiçol Bora Vianney Vaqueiro Reibu Pedro Cidês de Aracatim Vó Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Iria tá com ela E ela que foi o vaqueiro Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Iria tá com ela E ela que E ela quis e foi show Ela quis e foi show Comigo o vaqueiro Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer E se tu quer fazer amor E pode vir Vaqueiro atualizador Vaqueiro tá sozinho Se tu quer fazer amor E pode vir Vaqueiro atualizador Vaqueiro não tá E o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminha Outra no caminhão O vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminha Outra no carro E ela quis e foi show E foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo pirinete Doida pra E se tu quer fazer amor E pode vir Vaqueiro atualizador Vaqueiro não tá sozinho Se tu quer fazer amor E pode vir Vaqueiro atualizador Vaqueiro não tá sozinho E o vaqueiro tem que ter Duas paixão E uma pra levar pra caminha Outra no caminhão Vaqueiro tem que ter Duas paixão E uma pra levar pra caminha Outra no que? E ela quis e foi show E foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Comigo o vaqueiro Doida pra fazer E ela quis e foi show Ela foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor E ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo pirinete Doida pra fazer amor Bora paredão das primas Poxa! Pedro C.P.S. Diabeta de Eita, Júlio e Júlio e Júlio e Bacabal Tamo junto Olha o Cláudio, né? Juliana, filho Puxa, Renatinho A dona vaqueirama do Brasil Por isso que eu pergunto Será que é forró? Bora, Faguinha, na solo music Bora, Faguinha, na solo music